Muita gente acha que ser anti-sionista é a mesma coisa que ser anti-semita, ser contra judeus. Aliás, aqui já tem um problema no vocabulário também, porque todos são semitas lá, né? Uma vez eu vi tu explicando isso numa live também. Mas a ideia de que quem é contra Israel, quem é contra o semitismo, quem é contra o Estado de Israel enquanto um Estado exclusivo para os judeus, é contra os judeus, é anti-semita. Então, eu acho que seria interessante a gente voltar naquele momento lá que o sionismo foi institucionalizado, em 1897, né? E aí passou a organizar essa, a reforçar, na verdade, uma migração de colonos judeus para a Palestina que já existia naquele momento. Mas havia uma convivência pacífica, digamos assim, né? Inclusive, eu li no livro do Ilã Paté que os palestinos tratavam muito bem os judeus e que eles conviviam amigavelmente, mas que foi o movimento sionista que instigou a violência, né? E a discriminação dos judeus em relação aos palestinos, inclusive, utilizando contra eles definições bastante preconceituosas, né? Então, acho que tu podia explicar um pouquinho para a gente sobre o sionismo e o que ele significa, por que que esse movimento surgiu, né? Ele tem alguma coisa a ver com a perseguição que os judeus sofreram durante tantos anos? Por que que essa perseguição ocorreu e por que que ela se desenhou a partir daí como um movimento também racista, preconceituoso, como é o movimento sionista? Muito bem, Luciana. De fato, é importante a gente abordar o sionismo e entender a sua origem, as suas características, diferenciar o antisionismo do antissemitismo. Veja, o sionismo surgiu na Europa, né? Como você falou, como você lembrou agora, os judeus palestinos, os judeus árabes da Palestina e os judeus árabes de toda a região árabe, né? Porque sempre houve cerca de, ao longo de séculos, né? Dentro do Islã. O Islã sempre manteve e nunca perseguiu o judaísmo. Então, várias capitais de Fed, do Marrocos até Bagdá tiveram minorias judaicas e eram respeitadas com a sua liberdade de culto, organização comunitária. Em Jerusalém, havia cerca de 10% de judeus na cidade, judeus árabes que falavam árabe no dia a dia. O hebraico era restringido à liturgia religiosa e a língua falada era o árabe. E cerca de 4% a 5% de judeus, se a gente for olhar a Palestina histórica como um todo, todo esse território. Eles estavam principalmente em Ahalí, Hebron, por causa da tumba dos patriarcas em Hebron, era um ponto de atração, e Jerusalém. Mas até mais em Hebron do que em Jerusalém. Bom, então essa é a realidade dos judeus no mundo árabe. Era tolerância, zero perseguição. Não era essa a realidade na Europa. Na Europa, os judeus sofreram séculos de perseguição, e no final do século XIX, tinha uma diferença na situação deles entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Enquanto que na Europa Ocidental, os judeus estavam sendo integrados à sociedade, desde a Revolução Francesa, que tinha concedido igualdade de direitos a todas as pessoas, a todos os cidadãos, os judeus incluso, começaram a se integrar, a ter casamentos mistos. Isso estava levando até mesmo a um processo de assimilação, ou seja, uma saída do judaísmo, e deixando pessoas, deixando o judaísmo como uma questão de origem, e não de prática do dia a dia, etc. Outra realidade era a da Europa Oriental, onde os judeus estavam muito menos integrados no sistema socioeconômico, político, não tinham igualdade de direitos, não havia cidadania para todos, na maior parte, Rússia Kizarista, por exemplo, era um império, um reino com privilégios, não com direitos, como na Europa Ocidental da Revolução Francesa, e ali os judeus viraram, no século XIX, já antes, mas no século XIX se agravou, antes certamente, mas o bode expiatório dos problemas do Império Kizarista. Inúmeros massacres de judeus aconteceram no século XIX, no final do século XIX ficou pior ainda. Os massacres contra os judeus se chamaram pogroms, o termo russo é pogrom. E tu acha que as perseguições contra os judeus tinham a ver com o fato de que eles eram os primeiros capitalistas que tinham mais negócios, mais dinheiro, e assim eram vistos como gananciosos, essa visão distorcida sobre o judeu vem daí mesmo? Luciana, tem uma frase que diz que o... A frase da época do socialismo do século XIX, que diz que o antissemitismo é o socialismo dos imbecis, porque essa ideia de que os judeus representavam o capital, o capital, a riqueza, responsáveis pelo capitalismo com todos os seus malefícios, inclusive, existia. No entanto, não é isso que explica a perseguição aos judeus na Europa Oriental, porque ali eles eram, imensa maioria eram pobres, viviam em guetos, os tételes, os vilarejos, as comunidades da Europa Oriental, não estavam integrados, eles não eram banqueiros, não eram ricos, não eram capitalistas. Inclusive, se a gente for voltar atrás em alguns textos básicos do marxismo, eu interpreto o texto de Marx sobre a questão judaica como uma explicação de por que os judeus não foram responsáveis pela origem do capitalismo. Então, ele, no meio daquele debate, daquele socialismo francês do começo do século XIX, que era muito antissemita e muito baseado nessa ideia, Marx estava dizendo que os judeus não são responsáveis pelo capitalismo, coisa nenhuma. Número dois, ele estava dizendo que a emancipação, direitos iguais, não vai acabar com a perseguição. Mas essa é uma interpretação que eu faço e muito alinhada também com, e muito com base, e aproveitando muito da interpretação de Abraham León, que foi também um militante judeu que morreu em Auschwitz, que foi morto em Auschwitz, que era trotskista, do grupo do Mandel. Bom, então, a resposta à sua pergunta é que sim, havia muita confusão, mas os judeus não eram responsáveis pelo capitalismo, e na Europa Oriental, o grande caso é que eles eram vistos como estrangeiros, que queriam dominar o mundo. Esses típicos mitos, sabe? Esses mitos faziam parte muito dessa elaboração antissemita, né? E bode expiatório. O Império Cizarista transformou os judeus em bode expiatório, em política de Estado. Era uma forma de governar, colocar a culpa nos judeus. Mas então, o que acontece? Se a gente olha para a Europa, nessa segunda metade do século XIX, você tem, de um lado, judeus perseguidos, com forte antissemitismo, recaindo sobre eles, e, do outro lado, judeus em vias de assimilação. Então, se você olha do ponto de vista de um judeu que quer preservar o judaísmo, a tradição, a nação, toda essa ideia que faz parte do nacionalismo e que vai dar origem ao sionismo, tem dois perigos na Europa. O perigo da assimilação, que vai fazer o judaísmo desaparecer, e o perigo da perseguição, que também pode fazer o judaísmo desaparecer, de diferentes maneiras, um pela assimilação, o outro pela morte. É aí, nesse contexto que surge o sionismo para resgatar o judaísmo, para transformar, e essa era a fórmula usada pelo sionismo, assim que ele foi um pouquinho mais elaborado, no finalzinho do XIX e começo do XX, para transformar a Palestina no berço do nacionalismo judeu. Tinha-se a percepção de que o nacionalismo judeu era muito incipiente, não estava desenvolvido, os judeus estavam dispersos, falavam diferentes línguas, não era uma nação típica no sentido de nação, mas o sionismo queria transformar a Palestina num berço para o nacionalismo judeu, ou seja, reforçar, gestar, criar ali uma nação judaica, que iria resgatar o judaísmo do desaparecimento, fosse pela assimilação, fosse pela perseguição. então é aí que surge, então a perseguição tem um forte papel na origem do sionismo, assim como tem também... Eu acho que seria bem correto a gente dizer que o sionismo transformou uma religião numa espécie de nacionalidade? O judaísmo inicialmente surge como uma religião, assim como tantas outras religiões no mundo, e aí depois se transforma numa necessidade de agregar a todos da mesma religião, num único país, como um único povo, esse foi o papel do sionismo? Se os judeus eram ou não uma nação na segunda metade do século XIX, é todo um debate. A maioria dos intelectuais judeus mesmo, progressistas de esquerda, diriam e diziam, na verdade, que os judeus certamente não eram uma nação na concepção típica do termo, mas tinham características, bom, linguísticas como um todo não, mas tem blocos linguísticos, culturais, tem uma identidade forjada na perseguição, tem uma série de características que também já indicavam que o judaísmo poderia, legitimamente, ser considerado mais do que só uma religião. Agora, exatamente o que era, isso levou os maiores pensadores do judaísmo nunca chegaram a uma conclusão sobre exatamente o que era o judaísmo. até que o sionismo começou a construir um país, uma nação ali. Agora, veja, uma coisa que também chama atenção é que o judaísmo, o sionismo, desculpa, o sionismo surgiu na Europa Oriental, Theodor Herzl era austríaco, outros grandes nomes eram da Europa Ocidental, mas ali a massa de judeus que preencheu as fileiras do sionismo, que eram pequenas no começo do século, depois cresceram, mas vinham da Europa Oriental, porque ali é que havia cinco milhões de judeus, não era na Europa Ocidental, havia poucos, tinha 400 mil na Alemanha, talvez 250 mil na França, eram poucos, a massa dos judeus estava na Europa Oriental. E aí, no final do século XIX, surgem outros pequenos nacionalismos, surgem movimentos de libertação, emancipação, a Primeira Guerra Mundial vai traçar muitas fronteiras. E o judaísmo, como nacionalidade, ou sionismo, surge nesse contexto de pequenos nacionalismos europeus com uma característica muito peculiar, os judeus não tinham maioria populacional em nenhum lugar da Europa, não tinham maioria populacional em nenhuma cidade da Europa, nem mesmo em Vilnos, nem mesmo na Lituânia, nem mesmo em cidades da Ucrânia, não tinham, toda aquela zona de assentamento, como se dizia, que era da Europa Oriental, ou Império Kizarista Ocidental, era chamada zona de assentamento, onde os judeus tinham permissão, segundo os kizaris, para viver, e não podiam sair daquela região que ia no norte da Lituânia, até, passando pela Polônia, Belorússia e Ucrânia, era ali que os judeus tinham permissão no Império Kizarista de viver, e era ali que estavam as massas maiores, concentrações populacionais judaicas, mas não tinham maioria populacional, às vezes chegavam a 30% de uma cidade, quando muito, em região nenhuma, e aí por isso que o movimento sionista, que foi um dos movimentos de emancipação, tinham outros, tinham grupos que eram, defendiam formas de autonomia cultural, dentro do Império Kizarista, autonomia nacional cultural, outros grupos que defendiam o ingresso nas fileiras dos mencheviks, becheviks, ou socialistas, ou outros movimentos que não eram especificamente judaicos, vários grupos diferentes surgiram propondo a emancipação, formas de combater o antissemitismo, de combater a perseguição, o sionismo foi um deles, um deles, e não era o majoritário na época. Acontece que o sionismo consegue se aliar à principal potência mundial, Grã-Bretanha, para colonizar a Palestina. Obrigada. 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 Obrigada.